Com vocês, como vocês estão hoje, já levantaram, já oraram, já tomaram um cafezinho, já falou com o Papai do Céu, ai Deus é bom demais, glorioso, poderoso, de maravilha, Deus é fiel na vida daqueles que clamam e buscam o Senhor, que nessa manhã eu profetizo o nome do Senhor Jesus, que esteja uma manhã abençoada pelo nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus venha derramar da graça e do poder sobre nossas vidas, que hoje que nós venha receber do Senhor o nosso milagre, que aleluia, que está para chegar em nossas vidas, que hoje cheja um dia do milagre em nossas vidas, cada dia que nós acordamos é um milagre que nós recebemos do Senhor, que é mais um dia de fôlego de vida, né? Por isso que cada manhã nós temos que agradecer a Deus, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel, né? Nós que somos falhas, mas Deus é reto, é compreensível, né? Só bastamos entregar a nossa vida de todo o coração e de toda a nossa alma ao Senhor, que trabalhe nossas vidas na nossa família, pedir a Deus para ter uma família abençoada, uma família próspera na presença do Senhor, declarar nas nossas vidas que o inimigo não tem poder para tocar nas nossas vidas na nossa família, a nossa família foi o Senhor Deus que deu, é uma família abençoada pelo nosso Senhor Jesus, que em vez das brechas das nossas vidas que nós deixamos, o inimigo entra, né? E quer destruir, ainda pela misericórdia do Senhor, ele ainda tenha nos guardado, então vamos fechar a brecha que tem nas nossas vidas, para que o Senhor Deus venha trabalhar, para que o Senhor venha tocar em nossas vidas grandemente, o Senhor tem coisas grandes para nossas vidas, nós só estamos atrasando o agir do Senhor nas nossas vidas, vamos deixar Deus trabalhar, vamos entregar nossas vidas ao Senhor, não importa onde nós estiver, mas clame ao Senhor enquanto é tempo, peça ao Senhor enquanto nós temos fôlego de vida, que quando chegar o nosso dia, se nós não estivermos preparado, nós não iremos subir para a glória do Senhor, então se prepare família, família do Senhor Jesus, que de breve o Senhor buscará a Tua igreja, breve ele virá, que estão abreviando os dias do Senhor, o Senhor diz para o nosso coração nesta manhã, família Deus sempre fiel, que os dias deles se estão abreviando, estão muito famílias afastando, estão famílias se afastando da presença do Senhor, e a vez nós esquecemos que temos família, mas entregamos a nossa família ao Senhor, vamos acordar enquanto é tempo, enquanto nós podemos, temos fôlego de vida, enquanto nós não temos mais de fôlego de vida, nós não vamos mais ter tempo, o Senhor não veio buscar ainda, que Ele está dando tempo para o Teu povo, a vontade do Senhor é que todas as almas sejam salvas, muitos chamados, poucos escolhidos, muitos passaram, mas pouco permanecem ainda, Deus é fiel nas nossas vidas, não sei, mas o Senhor colocou esta palavra, né, na minha boca nesta manhã, porque o nosso Deus, Ele é fiel conosco, claro Deus, Deus abençoa a nossa família, e o Senhor colocou nas nossas mãos para nós cuidar, guardar, zelar, vamos zelar da nossa família, não importa o que fez, não importa o que aconteceu, viva o presente, viva hoje, porque nós não sabemos dia da manhã, Deus é fiel nas nossas vidas, crê no Senhor, nosso Deus, nunca desanime por problemas, por palavra que tenha te falado, que tenha te ferido, tenha machucado o teu coração, nunca desista dos sonhos do Senhor, nunca desista dos planos do Senhor na tua vida, porque o Deus é fiel conosco, Deus tem um amor tão grande pelas nossas vidas, que Deus deu o teu único filho para nossas vidas, para nós que estamos aqui hoje, Ele é fiel, aleluia, Ele é um Deus que todas as coisas podem fazer nas nossas vidas, nós que somos falhas, nós que somos falhas, em meio aos problemas, às vezes nós queremos parar de existir, quantas vezes no caminho que nós estamos atravessando, queremos parar de existir, mas sabe que Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, quantos livramentos o Senhor Deus tenha nos dado, quantos livramentos o Senhor Deus para a nossa família, se nós paramos e meditamos as nossas vidas como foi, e nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor deu as forças para nos suportar tudo, aleluia, que nós passamos, nós vivemos pela misericórdia do Senhor, nós vivemos pela graça, aleluia, Deus é bom nas nossas vidas, bom dia, família, que esteja um dia, um amanhã, abençoada pelo nosso Senhor Jesus, que Deus venha repletar cada coração, cada vida, cada lar, que o Senhor venha transbordar em cada coração, que o Senhor venha renovar famílias, que o Senhor venha restaurar a família, que o Deus venha encher da Tua graça, do Teu poder, em nome do Senhor Jesus, amém, família, bom dia, fica com Deus, que Deus abençoe, fica firme nessa fé, que Jesus, o nosso Senhor está voltando, aleluia, Ele é bom, e glorioso, e poderoso, fica com Deus, família, família. Tchau.